Alô, amigos de Apóstoles, na província de Misiones, na Argentina, aqui é Che Garotos. Estaremos na festa nacional da Gerba Mate, fazendo a festa com a moçada e botando esse porro para lançar uma aqui. Dia 3 de novembro, sexta-feira, dia 13 de novembro, Che Garotos cantando seus maiores êxitos. Dia 3 de novembro na festa da Gerba Mate em Apóstoles. E é desse jeito o sucesso do Che Garotos. Cachorro perigoso, safado carinhoso, pronto pra te dar amor, pouco pra você, amor. Tela!